Investimento do dia. 50 pratinhas. Vocês vão ver depois se vai valer. Bom dia, meus amigos do canal. Salve a Pixel Games e Recordações. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse garejo com estevo no canal. Acontece que aquele mercador do Neo Geo pula essa parte. Vocês já conhecem, tem um contatozinho aí. De vez em quando eu pego algumas coisas de rua. Ele me mandou mensagem no Zap com uma foto de dois cartuchos muito interessantes. Falou, Fábio, vou fazer um preço top para você. Pede não, cara. Pede não, que os cartuchos estão bonitinhos. E é claro que eu vim aqui e já parei o carro. Já estou estacionado e a gente vai lá para ver se vai valer a pena de perto. Deixa o like para ajudar no trabalho do canal. Compartilhe e se inscreva. Quer saber quanto eu vou investir? Olha aí, vê se vale a pena. Investimento do dia. 50 pratinhas. Vocês vão ver depois se vai valer. E vão comentar aí se vale 50 prata que eu vou pagar hoje. Tamo junto. É, pois é, galera. 50 reais vai ser o investimento. Eu acho que vai valer a pena. Eu quero que vocês deixem nos comentários depois. É claro que no final do vídeo a gente vai testar esses caras. A gente tem que resgatar essas coisas da rua, galera. Não dá para ficar deixando, não. Vambora, vem comigo. E é isso aí, galera, do canal Saudapixel. Estou chegando ali no meu pontinho de garimpo mais uma vez. Para tentar resgatar alguma coisa da rua, vai deixando o like. Compartilhe e se inscreva no canal Saudapixel Games Reporações. Vem comigo. Tamo aí, galera. Tamo aí na pista aí. Vem aqui para ver o que o amigo tem para a gente aí. Cadê? Cadê? Olha esse filminho. Cabo do Medo. Esse filme é bom, hein? Cabo do Medo. Robert De Niro. Jessica Lange. Esse filme aqui, cara. Eu assisti ele tem uns 15 anos, cara, que eu assisti esse filme. Não é brincadeira não. O amigo está ali com situação que eu vim pegar. Ele falou comigo. Eu estou aqui dando uma olhadinha para ver se tem alguma coisa perdida. De games, só isso, né, meu querido? Como você diz, a vida é drulis. Traz um drulis aí para nós. Essa aí que era a fonte de isnéis. De fonte tem mais alguma coisa lá ou só isso aqui? Não, eu não tenho. Pintar alguma coisa, tu me dá um toque. Olha os brinquedinhos. Vamos ali, vamos ali. Caramba. Relógio, não diferenciado, hein? Deixa eu ver ali como é que está a situação do que ele trouxe para mim. Ah! Sonic 2. Sonic 1. Não está bem inteirinha a Sonic 1, hein? Bem inteirinha. E aí? Vou pagar R$50 aqui, amigo. Um, dois, três. Aí, meu querido, R$50 aqui na mão. Mostra para não falar que está mentindo, né? Está feito. Agora é chegar lá e testar para ver se está boa. Sabe se está boa ou não, né? Deve estar, cara. Isso aí, olha onde está a tela. Deve estar, né? Tá. Isso aí. E é isso aí, meus amigos do canal Saudapix. Obrigado de coração por ter assistido a mais um garimpuzinho extremo de leve, tá? Cara, a gente tem que resgatar. Não adianta. Eu sou o tipo de cara que eu posso ter. Não vou ser hipócrata. Isso aqui eu vou colocar na venda. Aproveito para convidar vocês. Eu tenho dois grupos no WhatsApp, galera. Um grupo de resenha chamado Saudapixianos, onde a gente bate papo, troca uma ideia saudável. Lá é um grupo aberto, tá? Telefone está na descrição do vídeo aí. É só você me chamar e pedir para participar. Saudapixianos é um grupo de resenha. E eu tenho um grupo de vendas, onde só eu posto as coisinhas que eu pego. Pá, também faço vendas na Shopee. Interessante lembrar, tá? E eu tenho esse grupo de vendas também chamado de Vendas Saudapixianos. Você também pode participar e ficar de olho nas coisas que eu pego nas caçadas. Isso aqui vai para a venda. Eu não sou hipócrita. Eu já tenho. Só que é muito delicioso você vir na rua e resgatar isso aqui, ó. Vê aí. Comenta aí se não valeu a pena. R$50,00 Sonic 2 Genesis, Sonic 1, Mega Drive, Tectoy. Ó que coisa linda, R$50,00. Não vou deixar isso aqui nas bancas, nas barracas de rua. Não vou deixar, tá? O Sonic está para o Mega Drive, assim como o Super Mario está, Mario, né? Para o Super Nintendo, galera. Isso aqui você pode falar. Ah, todo mundo tem. É um jogo que vem com console. Mas não é bem assim, tá? Quantos você pega isso aqui? Tem valor. É gostoso de caçar. Ainda mais pelo preço que foi. Eu considero um ótimo preço de R$50,00 as duas. Deixa o like, compartilha, se inscreve. E agora vem comigo. Vamos ver se realmente valeu a pena, né? Vira aqui, caçar isso aqui. Vamos ver. Porque R$50,00. Mas também se não funcionar, não adianta. Tá? Vão para a venda. Fiquem ligados aí nos grupos do WhatsApp, no canal. Vem para o teste. Vamos embora. Chega de falar. E é isso aí, galera, do canal Saudapixel. Já estou em casa com os cartuchinhos aqui. Mega Drive já instalado. Vamos começar com a Sonic 1, tá? Que é a clássica, a primeirona, né? Tem que ser, né? Vamos começar com ela. Já vou colocar aqui no Mega. Vai deixando o like aí, compartilha e se inscreva. Agora é a hora de a gente torcer para os cartuchos funcionarem, galera. Até agora, ó. Nada de sinal na tela aqui. Vou dar aquela puxadinha marota. Aquela maciadazinha no cartucho. Suspendida. Atenção, vamos lá. Olho na tela aí. Atenção, atenção, atenção. Funcionou! Família Saudapixel. Vibração na tela aí. Primeiro Sonic, né? Cartucho original, galera. Dificilmente você chega em casa, tá? Não mais. É uma limpezinha com álcool isopropílico. Você deixa esse cartuchozinho limpinho. Uma coisa superficial. O suficiente já para funcionar. Então, primeiro Soniczinho na tela já funcionando. Coisa linda, hein, gente? Vamos lá. Vamos partir para o Sonic 2 agora. Essa aqui é americana, Genesis. Vou desligar aqui o Mega Drive. Vamos tirar o Sonic 1. Vamos partir para o Sonic 2 para fechar o nosso teste. Essa caçadinha de hoje. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui vai pegar ou se eu me lasquei, né? Como eu botei na thumbnail aí. Vamos ver se alguma delas vai dar ruim. Estou falando tão bem dos originais. Ó. E agora o Sonic 2 não funcionando, hein? Será que eu me lasquei com esse Sonic aqui, galera? Ih... Sei não, hein? Pior que o álcool isopropílico não está nem aqui por perto. Estou vendo a confiança deles funcionar e não trouxe nem o isopropílico para cá. Galera, faz uma figa aí que deu ruim. Acho que me lasquei, hein? Sonic 2 não está funcionando por enquanto. Vamos lá, galera. Ó. Até agora nada, 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 hein? Espera aí, espera aí. Vamos dar uma maciada aqui, ó. Acho que também é legal, gente. Você pode tirar, colocar daquela suspendidazinha no cartucho. Você liga. Ah, galera, aí, ó. Primeiro sinal de que vai funcionar. Atenção, atenção, atenção. Está aí, galera. Bum! Funcionou! Família, saúde da Pixel. Me lasquei que nada. Os dois cartuchos funcionando perfeitamente. Galera, obrigado por terem assistido a mais um vídeo do canal. Um vídeo rápido. Mas vamos resgatar. Vamos resgatar isso aí da rua, tá? Obrigado. Deixa o like para ajudar no trabalho do canal. Compartilhe e se inscreva em Saúde da Pixel. Games e Recordações. A inscrição de vocês é o que faz o canal subir cada vez mais, galera. Ativa o sininho e não esquece. Se inscrever é muito importante. Vamos botar esse canal um pouquinho mais acima do lugar que eu acho que ele merece. Valeu e até a próxima caçada, galera. Era engraçado aí. Garimpo extremo para vocês. Valeu!